Ao longo dos dias aqui, além de ensinar cálculo para vocês, vou falar um pouquinho da minha vida, tá? Mas por cima, bem por cima, eu comecei a faculdade com 27 anos e dois filhos e não sabia absolutamente nada de matemática. Então, se eu hoje consigo estar aqui ensinando cálculo para você, pode ter certeza absoluta que você tem total capacidade de ir bem em cálculo, passar na matéria e se formar e ser um excelente profissional. Então, não deixe que esses pensamentos façam você desistir do seu sonho.